Somos um conjunto de emoções. De vivências, de conquistas. Somos almas inquietas. Herdámos histórias e momentos. Trilhos de aventura que outrora marcaram o rumo de quem andava a salto. Somos fronteira que nos une sem barreiras. Somos a arte bem receber e o sabor que conquista os sentidos. Somos um brinde à vida e às tradições. Somos fortes das memórias e a semente da saudade. Somos muito, mas poucos. Somos intensos. E queremos ser autêntico. Somos a vontade de partilhar o nosso bem mais precioso. Somos a água e a água e a água e a terra que dará fruto. Somos o ar puro e a magia dos sentidos. Somos guardiões de um território que é o nosso tesouro. Somos o sonho de quem quer tocar o céu e alcançar uma estrela. Somos parte de Portugal que é a grande nossa vida. Somos quem espera por si. Mas desta região que inspira... Esperamos por si. Esperamos por si. Vamos ver. Esperamos por si. Esperamos. Obrigado.